A Polícia Judiciária Civil de Pernambuco está classificando esta mega operação como sendo a maior já comandada pela PJC daquele estado. Várias parcerias foram firmadas e ordens judiciais foram cumpridas nas cinco regiões do Brasil, em mais de 15 estados, em dezenas de municípios. Cerca de 400 policiais estiveram participando. Parcerias com a PJC de várias localidades foram firmadas. O Poder Judiciário de Pernambuco esteve expedindo 75 mandados de prisão e 45 mandados de busca e apreensão, bem como o bloqueio de ativos financeiros. Uma grande operação para combater o tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro. Aqui no estado de Mato Grosso foram cumpridas 30 ordens judiciais. Nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juína, em Pontes de Lacerda e também na cidade de Comodoro. As ações policiais em Comodoro e em Pontes de Lacerda estiveram à frente à delegada doutora Bruna Laete. E no finalzinho da tarde desta quinta-feira, a mesma se reuniu com a imprensa e deu detalhes dos trabalhos desencadeados aqui na região de fronteira Brasil-Bolívia. Então, na cidade de Pontes de Lacerda foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão. E em Comodoro, um mandado de busca e apreensão e também um mandado de prisão. Então, é uma investigação longa, como nós observamos, quando se trata de crimes financeiros, a investigação é complexa. Então, se demoram alguns meses, alguns anos para se chegar em um resultado. E esse é um caso, né, nessas circunstâncias. E provavelmente as pessoas nem esperavam que seriam alvos de uma operação dessa natureza. Doutora, quais os crimes são investigados? A princípio, nós não temos muitas informações em si sobre o objeto da investigação, porque a investigação é toda do estado de Pernambuco. E a Polícia Civil de Mato Grosso deu apenas o apoio na execução dessa operação no cumprimento dos mandados. Mas, a princípio, investiga o tráfico de drogas e lavagem de capitais, e os crimes de lavagem de capitais. Tem mulheres envolvidas, doutora? Sim, tem mulheres envolvidas, né, dentre todos os alvos da operação, inclusive em nossa região, porque na cidade de Comodoro foi presa uma mulher que é alvo dessa operação. As pessoas detidas aqui na região ficam aqui ou serão transferidas lá para o outro estado de Pernambuco? A princípio, né, durante essa prisão cautelar, que foi uma prisão preventiva, todos são prisões preventivas, elas irão permanecer aqui no estado de Mato Grosso. Então, os dois que foram presos, os dois homens, aqui em Pontes Lacerda, já se encontram no centro de detenção provisória. Essa mulher que foi presa em Comodoro também será encaminhada a uma unidade feminina. E é importante destacar que durante esses cumprimentos dos mandados também foi realizada uma prisão em Fragrante, porque um dos alvos aqui da cidade de Pontes Lacerda, ele possuía em sua residência munições irregulares. Então, ele foi preso também, além do mandado de prisão, foi lavrado um auto de prisão em Fragrante, em razão da posse irregular das munições. E da mesma forma, uma propriedade dessa mesma pessoa, na cidade de Comodoro, foram localizadas duas armas também em posse irregular. Então, lá em Comodoro, ele também irá responder por um procedimento pela posse das armas em Pontes Lacerda, pela posse das munições, além das investigações que são feitas pelo estado de Pernambuco. Só da delegacia aqui de Pontes Lacerda, foram empregados dez policiais. Então, por questão logística, não era viável para a polícia de Pernambuco encaminhar todos os policiais, para apenas os policiais de lá realizar a execução desses mandados. Então, contou com esse apoio da Polícia Civil. Da mesma forma, em Comodoro, participaram das buscas outros oito policiais que são da Polícia Civil de Mato Grosso. A operação foi denominada Smurfing e as investigações vinham acontecendo desde 2018. E segundo Neemias Falcão, chefe da PJC de Pernambuco, houve um bloqueio de bens desta organização criminosa, avaliado em R$ 1,8 bilhão de reais. Entre as apreensões estão a aeronave, veículos, propriedades rurais, urbanas, residenciais e comerciais. Destacando que, segundo um levantamento feito, 30 sociedades empresariais estão envolvidas nesta criminalidade. E pelo que foi apurado também, drogas que saíam da Bolívia estavam sendo mandadas para outras regiões do Brasil. E a lavagem de dinheiro foi confirmada em várias empresas. E essas pessoas também deverão ser punidas, segundo as autoridades, mesmo elas não estando diretamente ligadas ao tráfico, dando suporte aos criminosos, mas elas estavam indiretamente sustentando a organização financeira deste grupo. Por exemplo, uma empresa funcionando, mas o investidor seria uma pessoa ligada à criminalidade. E essas pessoas também deverão ser responsabilizadas. Os trabalhos vão continuar. Com imagens de Gabriel Faustino e Antônio Carlos, Doni Bil para o Record Notícias.